E aí pessoal, eu sou o Gabriel Ambiental, nesse vídeo eu vou contar um pouquinho para você sobre a minha história e como eu fiz para chegar até aqui. Bom, primeiramente a minha história se inicia lá no passado distante, quando a minha família não tinha muitas condições, nunca deixaram faltar nada em casa, mas nós não tínhamos fartura de nada também. Então vim de classe média, eu não tive privilégios acima da média, a não ser de sempre estudar em uma escola particular, tive muita dificuldade no ensino, mas eu sempre fui uma pessoa muito dedicada em tudo aquilo que eu fiz. Quando eu entrei na faculdade em 2008 de medicina veterinária, eu não tinha naquela época a inteligência emocional que eu tenho hoje. Então eu acabei estudando por sete anos e mesmo assim eu não me formei. Reprovei algumas matérias, eu tive algumas DPs e quando eu resolvi estudar no último ano da faculdade, o meu FIES acabou e por fim eu não tinha condições de pagar dois mil reais por mês de faculdade. Então eu tive que trancar a minha matrícula de medicina veterinária. Então, frustrado com essa situação, resolvi estudar gestão ambiental e alguns anos depois descobri o controle de pragas. Então eu imaginei uma oportunidade de usar o conhecimento que eu tive na faculdade, mesmo sem diploma, para exercer uma profissão. Bom, após muito tempo tentando me convencer para entrar no controle de pragas, meu melhor amigo conseguiu me convencer, formamos a nossa empresa. E em meados de 2017, bem no início do ano, sem muito conhecimento, sem muita experiência, precisei buscar conhecimento. Então no ano de 2018, entrei numa jornada de conhecimento. Então eu busquei cursos por todo o Brasil para entender mais sobre o controle de pragas urbanas e como fazer desta profissão a minha fonte de renda. Ali eu já estava apaixonado por esse trabalho e decidi que isso seria a minha profissão para o resto da minha vida. Eu encontrei tantas dificuldades que eu resolvi, depois de formar meus conceitos, formar novos controladores de pragas profissionais e ajudar os empresários a atingir patamares melhores rapidamente, descomplicando ali o serviço e melhorando a qualidade de vida desses profissionais que são meus companheiros. Eu amo tanto a minha profissão e eu aprendi a gostar tanto do que eu faço, que eu resolvi ensinar tudo aquilo que eu aprendi ao longo dos anos de prática na minha empresa e de todo o conhecimento através dos cursos que eu obtive. Então eu resolvi fazer um curso completamente diferente de tudo que as pessoas já viram na prática do controle de pragas, que é curso com aulas práticas, didáticas, ensinando realmente você a trabalhar. Não é aquela mesma coisa de sempre, de teoria, 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 e na prática a gente ainda fica inseguro para trabalhar. É exatamente nesse ponto que eu chego no curso CTP 2.0. Mas voltando a falar sobre mim, ainda na minha fase de transformação, eu tive várias empresas, não no setor de controle de pragas, eu tive várias outras empresas de vários segmentos diferentes e no momento que eu estava quebrado, falido, acredito que todo empreendedor já passou por esse momento, eu tive uma depressão de alguns meses e eu havia largado da minha noiva, me separei da minha noiva e a inteligência emocional me acertou. Eu tive um mentor, que é o Polozzi Coaching, quem quiser pesquisar sobre ele pode pesquisar. O Polozzi Coaching com alguns livros de Napoleon Hill transformaram a minha vida e eu saí de uma vida fracassada para uma vida de sucesso, aderindo ao controle de pragas da minha vida. E hoje, eu vivo e respiro o controle de pragas há alguns anos e eu presto consultoria para outros empresários, eu executo trabalhos de alta dificuldade para outros empresários e eu faço treinamentos para controladores de pragas urbanas de forma presencial. E a partir de agora de 2021, um pouco tardio, eu sei, mas eu consegui agora adaptar esse curso para o método online e eu ofereço para vocês. Eu tenho 31 anos de idade, apesar de estar um pouco envelhecido pelas batalhas que eu já entrei, mas eu estou muito novo, muito jovem, disposto a dar para você o melhor curso da sua vida e também passar para você todo o meu conhecimento sem mimimi, sem história para poder dormir. Eu não vou esconder nada, eu quero contar todos os segredos que eu descobri ao longo da minha carreira que me tornaram hoje um empresário muito importante no controle de pragas para que você também chegue num patamar importante, que você atinja os objetivos da sua vida. Eu consegui unir o meu desejo de lecionar, o meu gosto de lecionar, pelo meu amor ao controle de pragas. Então, eu encontrei agora um objetivo de vida. A minha missão de vida agora é transformar novas pessoas, novos controladores de pragas em pessoas de sucesso. E eu não vou falar para você somente, tecnicamente, como você soluciona as dificuldades do dia a dia do controle das pragas, não. Eu vou falar para você os comportamentos que você deve adotar para ser uma pessoa de sucesso. Porque não adianta você ter uma empresa bem-sucedida, ganhando dinheiro, se você não tiver uma personalidade de uma pessoa que vai conseguir se manter ganhando tudo isso. Porque o mundo, ele dá várias voltas. E se você não tiver um comportamento específico, se você não tiver certo nível de controle, de equilíbrio, você pode, em qualquer momento, desmoronar. Então, a gente vai construir juntos ali um alicerce forte para você poder crescer e desdanchar na sua carreira no controle de pragas. Eu também, ao longo da minha carreira, fiz vários cursos de marketing digital e vendas. Então, eu vou utilizar todo o conhecimento que eu tenho das técnicas de vendas e de marketing digital para fazer você alavancar as vendas da sua empresa e, em pouquíssimo tempo, atingir um novo patamar de empresa. Hoje, a minha empresa, ela cresce na faixa de 60% ao ano. Eu fiz uma pesquisa recentemente e eu descobri que as empresas no Brasil, elas crescem, as empresas boas, elas crescem na faixa de 5% a 6% ao ano. E a minha empresa cresce 60% ao ano. Acredito que outras empresas de controle de pragas cresçam até mais. Mas eu, infelizmente, do pé de consultoria, eu vejo empresas que estão indo à falência, que estão quebrando, dependendo de um ou dois contratos. Empresas que vendem o almoço para comprar a janta. E é dessa situação que eu quero tirar os empresários de controle de pragas que estão no caminho do fracasso por alguns detalhes ali, ao longo do trajeto, que eles estão pecando. E é nesse ponto que eu quero chegar. E também descomplicar o trabalho de campo dos técnicos executores dos trabalhos. Eles também sentem algumas dificuldades, algumas dores, que tornam o nosso trabalho muitas vezes cansativo. E fazem com que a gente perca o ânimo. Então é nesse ponto que eu quero chegar com vocês também, através do curso CTP 2.0. O curso mais completo para controle de pragas que você já viu e que você vai ver aí por muitos anos. Eu resolvi quebrar alguns paradigmas, algumas coisas ali que empresários, que inclusive eu conheço de muitos anos de mercado, eles não contam o segredo deles. Eles têm dificuldade em explicar as coisas que eles sabem para os seus técnicos, por falta de realmente confiança neles mesmos, por medo de ter concorrência dessas pessoas. Eu resolvi acabar com isso e eu vou contar para você tudo o que você precisa saber para você crescer e deslanchar com a sua empresa. Então se você quer ser diferente, se você quer sair na frente da concorrência, vem comigo e me acompanha nessa jornada, nessa caminhada que o ano de 2021 promete muito. Obrigado, até logo! Obrigado! 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 Obrigado!